Na flor da noite, na buarca azul Imagina o inferno de você, eu não sei o que você vai fazer aqui Vem pra cá, Ana Manda ela cantar Manda ela cantar Manda ela cantar O que é isso? Opa! Opa! A gente me lembra que estou em uma boate aqui na zona sul Eu lembro demais e não consigo me lembrar sequer Se eu era homem, eu saí com a mulher Se eu era homem, eu saí com a mulher Se eu era homem, eu saí com a mulher Atreveu, né? Saí onde eu disse Se eu disse em rua Para onde eu vou dançar Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu me lembro demais e não consigo me lembrar sequer Só é o homem, eu saí com a mulher Se eu era homem, eu saí com a mulher Eu me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul E aí Pegar os mais sozinhos